O comunismo é uma loucura coletiva e, logicamente, a lógica de todo louco é de se filiar a um partido da esquerda. Assim foi, assim é e, infelizmente, ainda será. É ali, no manicômio comunista, que gente perversa dão a droga diária que vai viciando e matando aos poucos o que ainda possa haver de consciência em seus infelizes adeptos. O obscurantismo é cria do comunismo. Para que você não caia nesse hospício, abra a janela da vida, sinta a luz, veja os clássicos, leia os verdadeiros filósofos, sinta Deus em sua vida. Tenha a certeza que o caminho para a felicidade não são as ditaduras. As ditaduras comunistas já mataram milhões e milhões de seres humanos. Como alguém pode defender tal coisa? Só mesmo sendo um louco, prisioneiro de uma loucura coletiva. Observe o ódio estampado na cara de um esquerdista fanático. Isso não é normal. Isso é uma doença. O mais absurdo agora é a esquerda dizendo, Inimigo do meu inimigo é meu amigo, para justificar a sua aliança com a famigerada rei de globo. Brizola, um esquerdista de carteirinha, certamente está se contorcendo no túmulo, pois ele sempre lutou abertamente contra o autoritarismo da Globo. Mas os esquerdistas que são assim mesmo, renegam até o passado em nome de seu golpismo. Enquanto houver esquerda, não vai haver poesia. Só luta, meu irmão. Só luta.